A polícia militar acabou prendendo o homem identificado como Claudenilso de 25 anos O mesmo é suspeito de matar cruelmente e friamente o próprio pai A golpes de paulada e também com um tiro de espingarda calibre 20 Os detalhes, você confere agora a frieza do suspeito A polícia militar chegou aqui na propriedade, onde o cidadão acabou de ser preso Aqui na fazenda, no fundiário dessa fazenda aqui na zona rural do distrito de Vista Alegre do Abunã O cachorrinho aqui, o cidadão matou o pai dele lá na zona rural do distrito de Extrema Vamos ver aqui se ele fala com a gente aqui Por que você matou o seu pai lá, cara? Fala com a gente aí O que que aconteceu? Tinha um dia que eu não deixava dormir, né? Ele não deixava você dormir? Ele não deixava dormir aí E aí o que que aconteceu? Conta pra gente aí Aí eu saí, né? Dei três pauladas nele, né? Você bateu na cabeça dele ainda? Foi na cabeça dele E depois você atirou? Não, atirei não Mas a perícia disse que a perícia encontrou perfuração na cabeça dele Uma perfuração de entrada e saída na cabeça dele Uma arma calibre 20 Você não se lembra de ter deixado a arma em cima da cama lá? Então no caso você matou ele com a paulada Foi Aí como é que aconteceu isso aí? Foi que horas mais ou menos? Aí daí eu peguei a canoa, né? Aí desci Aí vim pra esse lado aqui Você desceu pelo Rio Azul? Foi Chegou aqui quando? Cheguei aqui Foi hoje, né? Na agora Mas e aí? Você se arrepende aí de ter matado seu pai? Como que é? Faz tempo que você estava convivendo com ele lá? Como que é? Fala pra gente aí Não, não se arrepende não Ele me abandonou meio pequenininho, né? Amildinho Me abandonou meio pequeno Ele não gostava de mim, né? Ele não gostava de você? Não, não gostava de mim Há quanto tempo você estava morando com ele ali na fazenda lá? Ah, não sei Só que eu estava muitos dias ali já Você chegou a mandar áudio pro seu irmão? Mandei um áudio Mandou um áudio Mandei um áudio É A gente teve acesso a esse áudio aí Você falou que tinha matado ele Que estava lá Mas então no caso você desconhece a questão da arma Tinha arma na casa lá? Tinha Que arma que tinha na casa lá? 24 24? 24 Costumava usar ela? Costumava usar ela? Sempre passava com ela É, né? Diz uma coisa Estavam falando que você já havia puxado arma pro teu pai lá, é verdade? É Vocês discutiam muito? Pode discutir, não discutir Pode discutir, não discutir Então você não se arrepende de ter matado seu pai? Ah, beleza Então Sobre a questão do remédio controlado O pessoal falava que você tomava remédio Estava se recusando a tomar remédio É verdade isso aí? Até que ponto é verdade? Não, eu tomava remédio Eu tomava Que remédio você tomava? É... Precisona Não Precisona Sim E outra Você estava tomando seus remédios certinho? Estava? Não, eu tomava Só que eu não tomava, assim, direto, né? No momento que você matou o seu pai lá Você acha que estava sob efeito do medicamento? Ou estava sem o medicamento? Quando você matou o seu pai lá Você acha que teve influência da falta do medicamento? Ou você estava tranquilo? Está tranquilo Como é que é o teu nome? Cláudio Espereceu Como? Cláudio Ilson Cláudio Ilson? Qual a sua idade? 25 25 anos Bom, então agora o Cláudio Ilson aí vai ser Conduzido para a delegacia Foi detido aqui Nessa propriedade Na zona rural aqui do distrito de Vista Alegre do Abunã Então ele acabou de contar em detalhes para a gente aqui Sobre como que aconteceu lá Disse que não se arrepende aí E que não atirou no pai Segundo ele aí Matou o pai a puladas E agora ele segue sendo conduzido aí Para a delegacia Para ser ouvido aí pelo delegado E ficará à disposição da justiça aí Para as medidas que o caso requer Após Cláudio Ilson receber aí voz de prisão E ser conduzido até a nona delegacia da polícia civil em extrema O mesmo acabou sendo liberado duas horas depois Por não estar mais no período de flagrante Populares avistaram o mesmo em um posto de combustível Onde acabou tomando banho E seguindo na BR-364 Sentida ao estado do Acre As imagens são dele Emanuel Bank Anderson Gonçalves Para o jornalismo da SIC-TV Emanuel Bank